Começou as Olimpíadas aí, mas não dá para esquecer os outros esportes, principalmente o futebol, considerando que tem os tins pernambucanos no Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana, esportes na altura que Santa Cruz entra em campo, Santa Cruz no sábado. Ali no blog, a gente vem acompanhando aqui a Olimpíada, um detalhe é o outro. A gente tem um blog, tem um blog de Ana Paula, direto de Londres, que acompanha lá. E as Olimpíadas aí, a retaguarda aqui. E faço uma outra curiosidade, aqui em algum contexto teve o Felps que deu mais uma medalha de ouro hoje, a soma 17, 21 ao todo. E mostra o recorde dele, esse é o papel do blog, colocar as curiosidades. Agora alia isso ao futebol. No caso, o Santa Cruz joga com casa, mãe e no Arruda, 4 empates de 5 jogos. Vou fazer o posto desse jogo, assim como nos pernambucanos no domingo. O esporte enfrentando São Paulo é parado duríssimo, jogou 14 vezes até hoje com São Paulo, nunca nem empatou jogando lá em São Paulo. E o Náutico recebe o Santos, precisando da reabilitação após três derrotas. No caso, é o balanço desse pernambucano que a gente vai colocar aqui no blog, em tabela, postagens e imagens.